A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensa que vai fugir Mas em seu coração Leva consigo toda a história Que espera tempo e atenção Que espera tempo e atenção Coisa que ninguém viu Longe no céu clarão Constante como um rio Corre pra imensidão Sempre observa mais Segue sua solidão Pensa que vai fugir Mas em seu coração Leva consigo toda a história Que espera tempo e atenção Pensa que vai fugir Mas em seu coração Leva consigo toda a história Que espera tempo e atenção Pensa que vai fugir A CIDADE NO BRASIL